Então fica até o final desse vídeo, eu sou Lourival Taborda, empreendedor digital e faço parte aqui da Vilena Rondônia, este portal da Amazônia e faço parte aqui desta oportunidade que estou mostrando para você e uma história aí que eu sou contador de história, beleza? Então fica até o final desse vídeo. Obrigado.